Olá meninas, eu sei que estão zanhadas comigo, estou andadas para saber quem é que ganhou o Trimgel Slim 3D. Eu estou muito ansiosa, tive um problema no blog, por isso é que eu não fiz mais sempre, fui bloqueada por ataques de terroristas a blogs, é verdade, acontece, e eu não tive acesso aos vossos nomes, por isso não podia tirá-los e não podia sortear. Agora, como já vou mudar a técnica de participação de passatempos, vai passar a ser através de um formulário, que é mais fácil para toda a gente, vão ver que no próximo vai ser tudo muito mais rápido. E estamos aqui para fazer o grande sorteio do Trimgel, é um gel fantástico, eu tenho que estar a usar pessoalmente, porque engordei um bocadinho desde o Natal, ainda não voltei bem aos aço que eu gostaria. É um gel que tem tido ótimo feedback de quem já fez o tratamento, de quem já usou 3, 4 semanas, 1 mês, mais, até mais um bocadinho. É claro que tem que ser acompanhado com uma boa alimentação, com algum exercício físico e com cuidados, tem que se beber muita água, eu bebo muita Coca-Cola, mas anda a tentar, anda a tentar. Por isso, vou fazer o sorteio, mesmo para a menina que não ganhar e que participaram, porque eu sei que vocês estão desejosas, o verão está aí, está tudo doido para ter um corpo escultural fantástico e sentir isso lindas nos vossos biquínis, nos calções, nos vestidos, nas minissaias. Mesmo para que não ganharem, experimentem o gel e façam esse investimento, que tenho certeza que vai fazer diferença. Estão preparadas? Vou agora aqui virar, vão deixar de me ver. Para nós passarmos a ver o ecrã, já deixaram, e temos aqui as participantes, temos muita gente que participou, eu creio que foram 270 e tal, não, foram 329, meninas, isto sim, é um sucesso. E agora vamos aqui, estamos aqui a passar no Diário do Botão, mas eu quero vir para aqui, no sistema random, vamos só confirmar, 329, exato, e agora vamos colocar aqui, 329, está correto, não está? 1, 2, estão preparadas? Quem é que vai ganhar? O Trim Gel Slim 3D? 1, 2, 3, é a menina, ai, que nome regiro, 111, é a menina 111, vamos aqui carregar, tenho que estar a ver tudo, vamos cá descobrir quem é a menina 111, vamos cá ver, é a Graça Gomes. Graça, muito, muitos, muitos, muitos parabéns, estás-me a ver, muitos parabéns, foi-se tu que ganhaste o gel, fantástico, eu depois quero saber o feedback, o que é que achaste. Meninas, muito obrigada pela vossa participação, não foi o único que eu fiz, não será o último, vocês podem ganhar um dia, não deixem de tentar, também é tão simples, é tão rápido, certo? Ah, e já agora para as que pensam que eu sou malquinha, mas eu hoje fiz o dia das flores e resolvi brindar-vos mais uma vez com a minha coroa, porque eu estou apaixonada e domingo já vou valer para um piquenique. Beijinhos enormes, decorem-se com flores, preparem-se com o Trimogel para o verão, beijinhos, Graça Gomes, muitos, muitos parabéns pelo gel e até breve, podem-me seguir no Diário do Batom, no blog www.diariodobatom.com, no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no Twitter, onde vocês quiserem, alguma dúvida, enviem sempre um e-mail para diariodobatom.com. Beijinhos e até breve, bom fim de semana, tchau! Tchau, tchau!